Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, mais uma vez aqui dentro do carrinho, mais um defeito aqui, apresentou aqui o meu Lecheva, tá? O Sherry fez toda uma sequência aí, né? De defeito que o carro tá aparecendo Os defeitos é peça de reposição, então eu tô comprando a peça, trocando e tá resolvendo 11 anos tá começando a aparecer, já falei no vídeo passado, né? Voltando a repetir aqui nesse vídeo O carro de 11 anos, as peças de reposição tá começando a estragar agora Ou pro desgaste natural ou por má conservação, outro motivo não aparente E sobrou pra mim, né? Terceiro dano sobrou pra mim e eu tô fazendo essa troca, não tô deixando acumular E hoje eu vim trazer ele aqui numa loja, na lojinha aqui, ó, esse mood vermelho É... para... regular as portas As portas dele que tá meio desreguladas, mal fechando, outras batendo Beleza, trouxe ela andando, aí o rapaz terminou o serviço Na hora de tirar de dentro da oficina, né? Não conseguiu, ele me ligou falando, perguntando se o carro tinha algum corta-corrente Eu o carro não tenho, porque ele não conseguiu ligar o carro Vim até aqui, é... pelo que olhei Bomba de combustível, galera A bomba pifou, não tá injetando gasolina Se injetar diretamente ali no carburador Ou no sistema ali, né? O corpo de borboleta, ele pega Mas não tá injetando com a bomba É... não posso deixar o carro aqui Tá longe de casa, né? Tá fora da oficina, também da rua Hoje é sexta-feira, final de semana Eu não vou pagar um guincho, né? Não vou levar pra oficina nenhuma Porque aqui em São Mateus, na minha cidade, eu não encontro peça pra esse carro Vou ter que comprar pela internet Provavelmente sexta-feira, comprando hoje Vai lá chegar pra terça, quarta-feira Então o carro não pode nem ficar aqui E nem vou levar pra oficina nenhuma Eu mesmo vou fazer isso aqui Eu tô fazendo atenção no carro Já comecei a fazer várias coisas aí Vocês já viram nos vídeos aí Então é isso, eu vou mostrar pra vocês uma adaptação que eu vou fazer aqui, ó Já vai dando aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito Deixe seus comentários E bora lá Deixe fazer essa adaptação, galera É, não é só pro meu carro não, tá? Isso aí é uma já Fica aí a galera ligada Se acontecer com os seus Qualquer marca, modelo, estilo, ano Dá pra fazer também Então deixa eu fazer aqui, rapidão Aí galera, ó Mostrar pra vocês, ó Eu tirei aqui o flange A bomba E descobri Por que que o carro não está jogando, ó O terminalzinho aqui, ó Tá bem gasto Ó, dá pra vocês verem Tá bem queimadinho aqui, ó O último pino Bem queimadinho mesmo E olha na bomba aqui, galera, ó Ó E olha ele na bomba, ó Tá vendo? O primeiro terminalzinho aqui também, ó Bem gasto aí Não está dando contato, ó Olha lá Agora ficou A bomba tá funcionando Eu ia comprar uma bomba nova Mas a bomba tá boa Vou ver se eu consigo aqui Deixar o fio aqui, ó Vou mostrar pra vocês Olha o barulhinho dela, ó Viu? Ó Deu pra escutar o barulhinho aí A bomba está funcionando Então Eu achei que fosse que ela tinha queimado, né Mas descobri Por isso que é bom você mesmo mexer, ó Agora vou alinar a outra elétrica Pra ver se eu consigo Recuperar só essa partezinha aqui, ó Ou eu vou fazer uma solda E fazer direto, hein Se eu conseguir levar o carro pra casa Eu vou tentar uma solda aqui, ó E fazer direto Se eu não conseguir trocar Só essa parte aqui de dentro E esse flange aqui é muito caro E não dá pra me comprar não, hein Só essa partinha aqui, galera, ó Aí, galera, ó Vou mostrar pra vocês O que eu fiz nessa peça aqui, ó Na bomba Ela estragou, né Tinha mostrando anteriormente Só o primeiro pino aqui Tava dando mau contato É... Se eu fosse comprar uma peça inteira Todinha Que é o flange Que eles dão o nome disso aqui, ó Tá na faixa aí 200 reais 150 é a mais barata E ainda vai levar uns 3 dias pra chegar E... Como eu já tô gastando muito nesse carro E pra economizar Eu fiz essa extensão aqui, ó Soldei o fio maior aqui, ó Que agora Eu coloco ele Lá na outra ponta do fio lá, ó Do soquete lá E vai resolver o problema Que o mau contato Tava aqui, ó Como eu soldei, ó Vai resolver Os 3 ali Tá de boa Vermelhinho, ó Inteirinho, quentinho O último que derreteu Aí eu fiz um alongamento aqui, ó Alonguei ele Agora vou instalar E... Vamos ver se o carrinho vai pegar aí Aí galera, ó Já desci aqui a bomba No tanque Eu não quis gravar aqui antes, né? Com ele aberto Porque tem muita coisa de gás Da gasolina que sai aqui Né? Em risco de um acidente Ele é super simples Depois que colocou lá dentro, ó Tem uma boinha Que... Tem um lugar certinho de colocar Quem for mexer vai ver E agora, ó Vai precisar ele com essa... Com essa rosca aqui, ó É como se fosse uma tampa de bujão mesmo Um... Daqueles galões de plástico aí De água mesmo Aí é só pressionar aqui Ele tem uma borracha de vedação aqui embaixo Beleza? E tá pronto Aí agora aqui, ó A outra parte que eu tenho que mexer É o soquete aqui, galera, ó Tá vendo? O que estragou Eu vou ter que fazer uma adaptação Pra ele encaixar ali Né? Tem que cortar aqui pra ele encaixar ali E ligar o fio aqui, ó Direto Neste aqui, ó No primeiro Vou ligar direto nesse primeiro aqui, ó Que foi o que estragou, ó Tá aqui, ó Vou tirar ele daqui dessa peça Porque a peça do jeito que tá aqui inteira Não encaixa ali, ó Mas aí eu cortando esse pedacinho aqui Que tá mais Tá de show de bola Vou fazer aqui E já vou Trazendo já o carro Pegando aí E ligando Acho que vai dar certo Se gostou Já deixa aquele like Né? Deixe seus comentários aí, galera Se inscreva no canal pra ajudar Aí, galera Terminei Aqui De pôr a bomba De combustível lá No tanque Instalei tudinho certinho A adaptação Que eu fiz Eu acho que deu certo, hein? Vou ligar o carro aqui pra ver Peraí Ó Aí, galera Deu super certo Bateu Pegou Bateu Pegou Consegui Não precisei comprar A peça Só foi um Polo Que esquentou Derreteu um pouquinho lá E não tava passando contato Então a bomba não tava injetando gasolina E automaticamente o carro não estava ligando Ah, mais um problema resolvido aí Galera, se gostou do vídeo Deixa aquele like Deixe seus comentários Se não foi esquecido Se inscreva no canal E eu espero você Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau